Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o Waddle Waddle, 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 Waddle Ombro tá na trinta, a novinha pega a visão Ombro tá na trinta, a novinha pega a visão E o seu doce é virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A presente escura, vem acabar comigo Ei, caba do mundo